Jóia amigos, eu estou registrando aqui para vocês, muitos já conhecem, porque ela é simples e encontrada em vários viveiros, inclusive viveiros de vários estados eu já vi encontrar essa cereja, mas na verdade chamamos ela de cereja, porém é uma eugênia. Eugênia, para quem não sabe, é a família da pitanga, tão conhecida pitanga, então a família das eugênias, assim como anunássias, sapotássias, existem várias, muitas mesmo, existem quem coleciona eugênias e nunca para de aparecer alguma novidade, mas aqui é uma eugênia simples que hoje está se encontrando facilmente nos pomares da maioria dos plantadores, dos colecionadores, enfim. Não é uma coisa tão rara, mas merece um ressalto, porque ela oferece várias cargas, né? A cereja europeia, americana, chilena, que eu já tive a oportunidade de conhecer pelo menos essas três, e mais uma outra variedade, são cerejinhas vermelhinhas, bonitinhas, que hoje em dia até mesmo é encontrado em mercados. Às vezes em saquinhos ali com 100 gramas, né? E eles anuncia por quilo, aí fracionam em 100 gramas, que são cerejas aí, frescas, né? Cereja sutis, sabores bem sutis, não é aquele sabor forte, não tem azedo, ela é um pouquinho adocicada e suculenta. Essa cereja de Joinville, ela tem essa suculência semelhante, ela é bem suculenta. Vou até esmagar uma aqui pra vocês verem, após eu terminar de explicar alguns detalhes aqui. Então, nome científico, Eugênia candoleana, ameixa da mata, nome popular, cambui, roxo, cambui, preto. E assim deve ter mais nomes, tem gente que chama de murta, mas existem as murtinhas, né? Que são semelhantes, porém até mesmo parece muito. Se pegar um fruto assim de uma murta, murta do Maranhão, murta do Sul, de Santa Catarina, já vi. Então assim, no nosso país existem várias frutinhas chamadas murtas, né? Que se apresentam, assim, determinada semelhança entre elas, por serem escurinhas assim, e folhagens parecidas até mesmo com essa. Então eu até tô explicando pra poder distinguir. Fiz essa colheita ontem, essa quantidade aqui ontem à noite. Hoje, a tardezinha, eu já colhi esse tanto aqui. E ó, o cabinho, ó que interessante. Pra você enfeitar um bolo, uma sobremesa, e o pessoal fala, nossa, cereja? Cereja negra. Chique o negócio. Mas, poxa, é uma planta brasileira, que merece atenção, por isso que eu tô explicando esses detalhes, né? E por que que eu colhi isso daqui? É assim, se você chupar ela nesse tom que acabou de ficar escura, ela tá ainda com um pouquinho de acidez, um pouquinho de adstringência, mas bem pouquinho. Sabores variados aí, bem interessante. Você pegando essas bem escuras, já amolecendo, ela tá em ponto de maturação plena. Olha que interessante esse pontinho dela aqui, enfim. Então assim, você degusta ela, normal, eu gosto, dá pra se fazer suco. Só que, eu vou explicar agora um detalhe bem interessante. Eu vou fazer aqui uma compota, ou um tipo de geleia que fica com os pedacinhos. Não vou fazer ela cortando só metade ou inteira, não vou fazer isso. Vou fazer ela, talvez, esmagando ela aqui pra tirar semente. Vou esmagar ela bem com a mão. Vou tirar semente e esbagaçar ela. Após eu esbagaçar, eu vou levar ao fogo com um pouquinho, um pauzinho de canela, bem pouquinho. Vou fazer um tipo uma geleia, né? Ela vai ficar interessante com os pedaços de fruta. Na indústria do sorvete, você pode fazer um xarope, essa calda, bem concentrada. Na indústria de bolo, as frutas vermelhas, como mirtilo, framboesa, amora e morango, que é o tradicional aqui no Brasil. Esse dia eu comprei uma, eu paguei, eu acho que 25 reais, um saquinho aí, e tinha lá frutas vermelhas. Eu vi que tinha mirtilo, framboesa, aí eu abri pra ver, contei. Tinha cinco mirtilos, cinco ou seis framboesas, a maioria morango, porque o morango é o mais barato. E vendendo como frutas vermelhas. Fiz o suco, tomei, beleza, um suco gostoso. Porém, porém, quando você dilui essa fruta vermelha, faz a calda, faz o que eu tô fazendo aqui com essa, você dilui no creme pra rechear um bolo, por exemplo, essa cereja, essa fruta vermelha, ela vai ficar muito sutil, já é sutil, a framboesa tem um sabor fraco. Mirtilo, então nem se fala, você não sente o sabor de mirtilo. Ainda mais se pôr no creme, pra passar na camada do bolo ali, fica um sabor fraco. Pessoal, se você faz uma compota dessa daqui, se quiser adicionar morango, tudo bem. Gondo, essas frutas que eu apresento aí, eu faço umas brincadeiras doidas, mas eu quero focar, simplificar. Você faz essa compota aqui, com os pedacinhos da fruta, faz o creminho ali, faz o recheio do bolo, coloca pra testar, as pessoas pra provarem. Gostou do bolo? O recheio do bolo vai ficar fantástico, um sabor forte, intenso, saboroso, de frutas vermelhas, realmente. Se você pôr morango junto na geleia, não é nem uma geleia, é uma compota, assim, sabe? Porque fica esbagaçada e fica firme. Então, você passa ela ali na torradinha, na bolachinha de arroz, de aveia, pra comer ali. E é uma fruta rica nessa casca escura aqui, de antocianinas, né? Em substâncias anticancerígenas, substâncias antioxidantes também. A polpa dela é riquíssima em vitaminas, né? Alguns minerais aí, que eu não vou nem citar, porque eu não tenho tabela dela aí, de quantidades. Mas ela, com certeza, todas as frutas têm, são ricas. Mas essa, em especial, por ser escura, vai ter aquilo que é propriedade de substância escura, né? Então, o suco dela fica maravilhoso com outras frutas também. Ó, o cabinho dela fica duro de tirar. Vou abrir uma aqui pra vocês verem, ó. Ela é meio esbranquiçadinha dentro, sabe? Às vezes, você pega variedades, porque essa acabou de amadurecer. Agora, eu vou pegar uma bem madura aqui pra vocês verem a cor e a diferença, ó. Já é escura, tá vendo? Parece uma jabuticaba quando tá passada, que começa aquele vermelho. Então, é um vermelho dentro. Opa, vermelha, fica branca, porque acabou de empretejar, de escurecer, avermelhar. Então, eu fiz de propósito. Põei ontem, as que estavam querendo dar o vermelho, ficaram pretas hoje. Então, se a gente já come essas daqui, acha um pouquinho forte o sabor. Mas essas daqui, ó, essa que eu abri agora, sabor especial, viu? Eu recomendo bastante. Por isso que eu tô explicando ela, porque merece atenção. Mudas baratas demais, encontro em qualquer lugar. Plante bastante pra cruzar pólen e produzir bastante. E use, colha. Não fique só degustando, deixa pros pássaros, sim. Que ontem tinha mariposa, pássaro, deixei umas que a mariposa nem quis sair. Enquanto eu tava colhendo, chacoalhando os galhos, elas ficaram ali comendo, né? E isso foi interessante, porque os animais também usufruem. Mas, ó, colham e façam receitas. Inventem receitas, né? Eu quero fazer também, talvez, bater no liquidificador, dar um ponto de cozimento bem. E acrescentar umas frutas como uma que eu tenho aqui, que eu não sei se tá no jeito. Que é essa daqui, que é a gliscose, ou gin cereja. Uma frutinha rosadinha, da família cítrica, né? Mas, de origem asiática. E tem um sabor bem forte. Mas eu gosto de fazer xarope, sucos, né? Com romã. Talvez eu até coloque romã aqui, mas vou fazer umas experiências diferentes. Tenho aqui ainda, ó, goiaba da Costa Rica. Vou fazer uns vídeos aí. Quem estiver assistindo esse, tem a Temoia Geffner. Vocês conhecem essa Temoia padrão exportação? Olha que interessante que não tem aqueles calumbinhos ali como a Thompson, né? Então, eu vou mostrar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essas Temoias pra fazer o vídeo e mostrar, assim, alguns detalhes. Por isso que eu não misturei. Alonga, olho de dragão. Umas fomãs diferentes aqui. Essa é uma goiaba Pedro Sato. E aqui eu tenho uma manga Chocana. Chocana. Ela vai ser feita, eu vídeo, tô esperando ela amadurecer bem. Amanhã já está boa. Porque os sabores mudam bastante em cada fase, cada dia que passa. Então, ela bem madurinha, fica com um sabor bem especial. Então, o foco aqui é a Eugênia Candoleana. Cambuí, roxo, camuí preto, ameixa da mata. Usufruem, plantem. Façam receitas. Façam xaropes. Coloca nas bisnagas ali. Coloca no sorvete, no manjar, na torta doce. Coloca ali na salada de fruta. Dá pra fazer tipo um cassis. Essa casca, ela é um pouco adstringente. Bate ela bem e faça uma calda, né? Uma calda bem grossa, assim. Com um pouquinho de melaço de cana no final. Pode pôr um pouquinho de mel. Pode temperar com algumas coisas, cardomomo. Inventem, né? Daquilo que vocês gostem. Pode pôr gengibre. Faça uma calda e usem nas bebidas como uma água tônica pra quem não ingere alcoólica. Se for alcoólica, faça um gin. Coloque essa massa, esse creme. Eu coloco aquele caldo. Vai ficar frutas vermelhas bem tensas com sabores aí de Eugênias tropicais, né? Porque, generalizando, não é só pitanga. Ela pode lembrar gromichama. Ela lembra várias frutas, né? Da família aí, das Eugênias. Então, é isso daí. Gostaria de apresentar a Eugênia Canduleana. Encerrar aqui o vídeo. Mostrando uma belezura brasileira que merece ser explorado. Então, assistam o vídeo aí certinho. E procure aí se você tiver interesse de muda. Vou deixar o número sempre na descrição aí. Me chame que eu envio aí pra vocês, tá? Mudas já de dois, três aninhos aí. Que pra produzir em um, dois aninhos. Ensino plantar, tudo certinho. Quem precisar de mudas frutíferas, me procure, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, hein?